E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de laboral. Hoje a gente vai fazer um trabalho de corpo, trabalho de abdômen, né? Trabalhar músculos que sustentam a coluna, abdômen, costas, trabalhar um pouquinho de perna também. Espero que vocês gostem. Porra, na hora! Legal! Então, aquela entrevistada lá em cima para a gente começar. Solte um pouquinho, alunhe um pouquinho para o lado. Alunhe um pouquinho o pescoço. Ok! Mais uma vez, tudo igual. Espreguição lá em cima. Alunhe para o lado. E alunhe o pescoço. Ok! Bom, atrás da cabeça. Vamos fazer um abdominalzinho assim, ó. Inspire, solte o ar e joga o bíblon lá para dentro. Desce. Solte. Solte. Faça a força lá no abdômen. Enrole a sua coluna. Bem mais, ó. Desce. Bom. Concentra a sua força lá no abdômen. Só as duas. Mais uma. Vamos cruzar agora, ó. Cruza. Volta. Cruza. Volta. Cruza. E volta. Joga. Sinta o trabalho lá no seu abdômen. Cresce a coluna aqui no meio, ó. Cresce a coluna aqui no meio, ó. E aí, volta de novo. Mais uma. Bacana. Toque lá do lado. Desce. Solta. Desce o lado sempre. Boa, boa, boa. Mais uma só. Vamos para o outro lado. Desce de ladinho. Boa, boa. Boa, boa. Vamos de novo para o meio, ó. Enrola. 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 Sem pressa. Cada um no seu ritmo. Mais importante é a sua respiração. Insire, solte o ar. Legal. Cruza de novo. Cruza. Boa. 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 Cruz. Go. Up. Tem mais, tem mais, tem mais. Só mais um pouquinho. Um. Um. Dois. Dois. Mais um. Ok. Lembra? Vai lá com o latimão. Desce. Solta. Desce. só eu tenho o abdômen firme trabalhe vem mais vem mais não estou calmo? vamos embora desce 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 tem mais tem mais só mais um pouquinho mantenha a sua respiração constante cresce a sua coluna a última vez legal, na próxima vem tirando o seu tronco gira bom, do outro lado gira professor cansei desse braço aqui que está incomodando olha aqui na frente tudo bem? só mais um pouquinho desce mais um vou combinar o comprimento presta atenção gira desce volta volta gira desce volta e volta de novo inspira inspira sobe trabalhe de novo trabalhe de sua coluna desce sobe ok solte um pouquinho nos braços vamos trabalhar um pouquinho com as pernas mas mantém o seu abdome firme uma postura grande aqui em cima puxa uma perna e sobe sobe a perna e volta sem perder essa postura vamos trabalhar com o músculo da perna e com o abdominal inferior mantenha sua respiração constante suba o que você conseguir na sua perna cada um no seu limite cada um na sua possibilidade continue fazendo deixa eu só virar minha cadeira para ficar um pouquinho legal para vocês verem e volta do pé não é melhor né? postura grande se apontar se apontar vamos colocar o tronco sobe e puxa sobe puxa sobe puxa boa alte quanto em cima adjacent e sama ena uma 어� uma 案 show agora sobe estique volta роб decilo sobe estique volta decilo Mais uma. Show. Agora. Sobe. Estica. Volta. Desce. Sobe. Estica. Volta. Desce. Sobe. Estica. Volta. Desce. Sobe. Estica. Volta. Agora forte essa perna. Usa o encosto da cadeira se você precisar. Mas não tenha sua costura grande. Ok? Coxa. Adome. Vem lá. Sobe. Estica. Só mais um pouquinho. A última. Legal. Na próxima vez. Puxa o joelho. Cruz. Ó. Outra. Cruz. Ó. Cruz. Ó. Desce. Sobe. Muito bom. Dois. Lança. 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 Ok. Vem com o lado agora. Lá. Ó. Vem lá. Agora. Cansa. Estou com o grande. Desce o alto do latim. Up. Up. Muito bom. Vem lá. Vem lá. Cinco aumentamentos. Cinco fortalecimentos. Um sobe também. Ok. Enrola. Vai lá embaixo agora. Desenrola. Devagar. Desce o alto do latim. E se ele cresce. Solta o ar. Queixo no pé. Está redonda. Vai logo no pé. Volte. Acresenta a sua coluna. Enrole. Enrola. Ok. Mais um pouquinho de novo agora. Afaste as pernas. Sente um pouquinho mais para frente do seu banco. Postura. Braço. Solta o corpo. Cruza. Vai lá na perna. E volte. Só tome cuidado. Para a cadeira não andar. E volta. Você vai cair no chão. Ok? Três. Três. Devagar. Três. Três. Muito bom. Só mais um pouquinho. A última. Ok. Sente de novo. Lá no encosto. Abre. Muito bem. Olha lá para cima. Vamos alongar um pouquinho agora. Na hora de hoje, a gente trabalha um pouquinho mais em fora. Um pouquinho mais no abdômen. Enrola. Queixo no peito. Alunga a cabeça. Alunga o longo. Vai descendo. Aí, aqui embaixo, o relácio. Olha. Solta um pouquinho. Vem desenrolando. Lá. Da coluna. do tronco. Do tronco. Do pescoço. E olha lá para cima. Aí, o bruxo do dedo está na coluna. Torce a sua coluna. E o abdômen. Olha lá. Fortalecimento aqui fora. Diabon. Complê. Belas. Troca o lado. Abre o seu peito, cresce a sua coluna, volta ao meio, solte. Show de bola, pessoal! Mais uma aula aí. Espero que vocês tenham gostado do trabalho de abdômen. Então, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau!